Vamos ver agora a previsão do tempo para sexta-feira. Uma nova frente fria avança no sul do país e com isso o risco é grande de fortes temporais, principalmente em Santa Catarina e aqui no Paraná. Ao contrário do Rio Grande do Sul, que terá um dia lindo de sol, sem chuva, já que a frente fria já passou por lá. E os próximos dias em Porto Alegre vão continuar assim sem cair água. A máxima prevista para esta sexta-feira é de 29 graus. A frente fria que está no sul já começa a afetar o sudeste, espalhando muitas nuvens, mas por enquanto chove só aqui no sul de São Paulo, porque nas outras áreas o ar seco predomina há alguns dias e agora atinge toda essa área em laranja que passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até o norte de São Paulo. E os efeitos do ar mais seco afetam fortemente o Rio de Janeiro, que tem previsão de 40 graus para esta sexta-feira. São Paulo também fica quente, mas nada comparado ao Rio, com 32 graus. O Nordeste também terá toda essa área em laranja, que passa pela Bahia, Sergipe e Alagoas com tempo seco. A chuva só deve ser um pouco mais forte nessas regiões do Piauí e do Maranhão. Nas outras áreas, chuva rápida de verão. As máximas por lá ficarão em 31 graus em Salvador e 36 em Teresina. Instabilidades associadas ao ar quente e úmido sobre as regiões norte e centro-oeste do país provocam chuva a qualquer hora em quase todas as partes. Só o leste de Goiás e o Distrito Federal que terão tempo firme por causa de uma massa de ar seco que garante um dia de sol. Agora todas as capitais ultrapassando os 30 graus. Máximas de 33 em Belém e 32 em Goiânia.